J You're back Dama não provoca, não provoca Essa miúda mete fogo em mim E quando me tocas, quando tocas Esse teu jeito mete fogo em mim Esse teu jeito mete fogo em mim Não provoca, dama vem só Da maneira que danças, diz só Queres ficar comigo, que eu fico contigo Amanhã te diz a gente, fica só amigo Essa tua dança parece feitiço Dama não provoca, vais virar o meu vício Eu sou o olhar, tá-me a deixar confuso Eu sou o banal, tá-me a deixar no maluco Tu tens o que é preciso Tu tens o que eu preciso Tu tens um bom corpo Miúda, tu estás no ponto É tu não provoca, dama vem só Da maneira que danças, diz só Queres passar comigo, que eu passe contigo Amanhã decido se fico ou não contigo Dama não provoca, não provoca Essa miúda mete fogo em mim E quando me tocas, quando tocas Esse teu jeito mete fogo em mim Esse teu jeito mete fogo em mim Se ela continuar assim, eu não vou aguentar Mas se eu entrar no jogo dela, não vou perdoar Vou lhe encarrar do jeito que eu sei lá Eu já não penso e só penso no corpo dela No toque dela No bojo dela No olhar dela No cheiro dela Essa miúda é especial, algo fora normal Ela sobe, ela desce, me deixa bater mal Eu já não estou a aguentar de maneira que ela mexe Ela sobe, ela desce, ela olha e repete No bofogos não vais aguentar No bofogos sabes que vais ganhar Não sou santo, mas te levo ao céu E eu desisto, ganhas-me buscar também Não provoca, não provoca Essa miúda mete fogo em mim E quando me tocas Quando me tocas Esse teu jeito mete fogo em mim Esse teu jeito mete fogo em mim Não provoca Essa miúda mete fogo em mim E quando me tocas E quando me tocas O teu corpo mete fogo em mim